Eu vou dar papinha para as minhas meninas, papinha Nestlé de criança. Essa aqui é de peito de frango, legumes e macarrão, mas pode ser qualquer uma de carne, gema, de ovo ou frango. E elas são alucinadas. Eu dou com uma colherzinha assim. Vem, meninos. Olha a outra. Não puxa a colher. Não, você já comeu muito. Olha a outra roubou com a mão. Toma, toma. Não, 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 não. Comeu muito. Cadê a malta? Malta, filha, aqui você. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Essa papinha pode ser feita em casa também Com legumes, carne, gema É só bater tudinho E só usar produtos Que já estejam cozidos Elas querem mais, mas eu não vou dar mais Elas não podem comer muito de uma vez não